Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento. Vamos deixar aí no comentário, a gente continua, a gente faz uma série desse jogo e vê aí até onde dá. Então vamos parar de trocar e vamos começar aqui. É William. William Redmond, você teve uma cirurgia de cérebro, você já foi fora por quase cinco semanas. Você está melhor agora, tudo vai ficar bem. Eu não gosto de te apurar a porta, você ainda está um pouco mais, mas nós realmente precisamos de espaço aqui. A guarda vai te dar para você para a sua casa. A guarda vai te dar para você. 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 Tá rolando alguma coisa aqui, ó E nós estamos presos Opa Caralho, velho Que isso? Cadê tudo que tava aqui? Mano, que bizarro Ok, a gente deve estar em algum lugar muito Ok Ok, 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 passa Ai meu Deus, quase que eu morri Ah Vamos pra lá Cara, eu acabei de entrar aqui nesse lugar e não era assim, velho Que louco Ok, acho que Ok Não tem uma faca Ei, moleque Te cutuco no cutuco Ah, rapaz Pronto Toma Eu vou ser sincero Cara, eu tô mais tranquilo Agora não Ai, que delícia Ah What the fuck Morre, vagabundo Morre Capeta Oi, velho Eu tenho uma barra de HP aqui Eu tenho uma faca Vamos tomar muito cuidado aqui Porque a gente tá jogando no hard, né Então Como é que é, mano? Tem outro negócio ali Que eu vi, hein Vem você aqui Morre Morre, capeta Estranho, velho Tô ficando todo arrepiado Sai daqui Sai daqui Oh, velho Que treco difícil de morrer, mano Tinha um treco aqui Vou ir aqui O que é isso aqui? Como? Como que você tá se mexendo ainda? Caraca Que sinistro, velho O que que é isso aqui? Ok E como é que pega? Ah Tem que olhar direitinho Já vi que Bom Um porte do Nintendo DS para o PC É Eu acho que tá até bem bacana Que isso? Ah Como que é feio, mano Que isso, velho? Meu Deus do céu Ficou só o bracinho Ok Eu tenho que ir pra aquela Aquele lugar ali E se eu passar aqui E vir outro Outro bicho lá Dá pra correr? Não, 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 não Quem? Ô Mano Tava Tava tudo esquisito aqui agora O que aconteceu? Tem mapa nesse negócio? Esse tem eu ainda não sei como é que é Inventário Inventário e... O que? Ok Inventário E selecione o mapa Ah Ok Inventário tem o mapa Beleza Beleza Então aqui eu posso usar Os parnauê Aqui eu tenho O que que eu tô usando aqui Os documentos que eu vou acumulando Ok Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pô, velho O cara me deu dano pra caraca Guardinho Vagabundo Podia pegar o negócio dele, né? Não tem nada aqui E aí? Ok Vamos examinar aqui Ah Blá, 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 blá Eu não vou ficar lendo esse negócio aqui Mas ele já pegou Ok Ou vocês querem que eu leia? Depois deixa no comentário também Se vocês quiserem Eu vou ler Eu quero mais aqui Conhecer um pouco do jogo Pra vocês saberem Se vocês vão querer uma série Se não Se eu também vou querer fazer Enfim Ok Bom Por enquanto eu tô achando bem honesto O jogo Porque eu tenho uma faca, né? Eu não sei porque Todo jogo de terror Vou usar Pra ver Ok Todo jogo de terror Você nasce Quer dizer, o jogo de hoje em dia, né? Você quer Você vai nascer sem uma faca Sem nada, velho Como é que você Left shift to run Ok Então a gente já vai ter que correr Daqui a pouco, é isso? Vamos pegar O que, 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 que Opa, tá vindo outro Olha aqui Que vagabundo Chegou aqui Ai, meu irmão Que eu vou te cutucar Beleza Onde será que a gente tem que ir? Aqui Ah, onde a gente já passou Vai ficar sempre amarelo ali Então Ok Que é uma página aqui Tá falando sobre o paciente Ah, esse Ah, esse Red Moor Eu acho que Eu ouvi Eu acho que sou eu Então tá Eu fui transferido Sob o Carlin State Hospital Por Criminidade da Insana Parece que eu matei a minha esposa Beleza Então sou eu Esse cara aí Um retardamento Um retardado Totalmente mental E vamos embora Eu acho que Já dá pra estar sentindo Que o jogo Por que que eu não posso Quebrar isso aqui Dá pra sentir que Que eu tenho Sérios problemas, né O personagem aqui tem Sérios problemas E que provavelmente As coisas que ele tá vendo Não Não é bem Não é exatamente assim, né Ok Ok Eita Isso aqui é pra salvar Oh E recupera HP também Vamos fazer de novo Oh Ok Beleza Não dá pra passar a faca Nesses caras Também não dá pra fugir Pela janela, né Como em todo lugar Dá um banheiro aqui, ó E agora? Vamos correr, então Pronto O que que é isso? Três, dois, um Ah, eu tenho que colocar Aqui? Tipo uma chave Ai Não rolou? Ai, vem pra cá Isso é pra cá? Ah Very good Ok Complicado isso aqui, meu Mas nós abrimos These things, they, they all started happening after your surgery Whatever was wrong inside your head We, we let it out God help us all Please ignore my saying half, William He's a bit remorseful Personally I'd like to share something with you Goodbye, William Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Viu que ele falou goodbye, William? Então é realmente a gente E aí, velho? O cara quer me matar mesmo What the fuck? Ai, meu Deus Ferrou Sai, sai Sai, sai Tu vem pra cá Eu vou falar Oh Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu não te fiz nada, cara Vai embora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Corre, corre Cadê o shift que não corre? Por quê? Por quê não corre, mano? Ai, meu Deus Cadê? Não tem como eu fugir desse negócio? Vagabundo Ai, vamos usar isso aqui Ai, meu Deus do céu Volta aqui agora, vagabundo Volta 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 que agora eu posso me curar Morre, vagabundo Morre Morre Sai daqui Ai, meu Deus do céu Vou morrer Será que eu tenho como fugir, velho? Sai, sai daqui Sai daqui, bicho feio Sai daqui Ah, tem uma porta ali Que sabe não conseguir pra lá E eu não consigo correr aqui dentro, velho Por quê? Por quê? Porque eu não tô conseguindo correr, velho Pelo amor de Deus Corre Aqui Eu preciso de uma chave Ai, caraca E aqui? Aqui eu consigo correr Sai Vem aqui, vagabundo Vem Ai, ai Meu Deus do céu, velho Que difícil Volta aqui Volta aqui que eu vou te furar Vou ficar parado Vai Vem Vem aqui Vem aqui que eu vou te cortar Vem aqui Eu vou te cortar De costas Não Ai, meu Deus Vem de frente, não Ah Eu acho que eu vou morrer Vagabundo Volta aqui Olha, ele quer levar Vai lá pra cima É isso mesmo Vai, vagabundo Morre Caraca, velho Tô cheio de sangue Já Tem que cortar o bumbum dele ali Não Vem aqui Ai, que eu vou te cortar Vamos fazer Ai, que bicho feio, velho Ai, cara O que você tá fazendo? Tá vomitando aí O que é isso que você vomitou? Não é boa coisa, né, mano? Ai, conseguimos Ah, acho que não foi uma boa ideia jogar um hard nesse negócio aqui não O que é isso, meu? Parece um pimentão O que eu vou te cortar, pimentão? Pronto Cortamos os filhotinhos aqui agora A gente vai sair daqui, né? Tá aberto ali, por que ele abriu ali? Aí tá fechado Pra cá Ah, eu usei coisa pra caramba, ó, ali Na verdade tinha ali Ok, pegamos Ah, temos uma arma, moleque Olha só, tem mais um bagulhinho aqui, ó Ok Esse aqui é o cartão lá Vamos salvar aqui Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu gostei, comentário, favorito Diz aí se você vai querer que a gente faça uma série Eu vou ficando por aqui, até a próxima Falou!